A Liga Caxiânse de Futebol chega a sua reta final. A competição iniciou com a participação de 66 equipes masculinas e 8 femininas. No final da Liga, o objetivo da competição é formar as seleções. Um momento importante de mais uma modalidade esportiva que nós estamos incentivando. Vamos também, a partir de então, criar a nossa seleção Caxiânse de Futebol de Salão masculino e a feminino. Dividida em 16 chaves, a Liga agora está na fase de oitavas de final, com 32 times se enfrentando no sistema mata-mata. E o índice técnico dos clubes e de arbitragem está agradando os que estão envolvidos na Liga. Vai aproximando as finais, é claro que o nível técnico dos atletas também melhora. Tem mais atletas que sobressaem, então agora que é a hora de mostrar quem é quem. A grande final vai acontecer no dia 9 de novembro, no ginásio de esportes João Castelo.